Vamos lá, queridos e queridas, já estamos aqui, então, com os dados da pesquisa Quest. Vamos entender aqui direitinho para a gente poder ficar por dentro de tudo. E deixa eu botar aqui na tela a nota do Diário do Centro do Mundo para a gente entender direitinho o que é essa nova pesquisa Quest. Vamos colocar aqui na tela para vocês entenderem. Nunes, Boulos e Marçal têm novo empate técnico triplo em São Paulo. Diz a pesquisa Quest, veja os números. Vamos lá para a gente entender direitinho. A nova pesquisa da Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 18, mostra que Ricardo Nunes está com 24% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos aparece com 23% e Pablo Marçal com 20%. Olha o Pablito lá atrás, olha o Pablito no retrovisor, configurando um cenário de empate técnico triplo na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais. Para mais ou para menos? Os resultados mostram que a competição entre os três principais candidatos segue acirrada. Em relação ao último levantamento, Marçal caiu 3 pontos dentro da margem de erro, após ter sido atingido por uma cadeira, uma cadeirada, lançada por José Luiz da Atena. Boulos subiu 2 pontos e Nunes manteve o mesmo percentual de apoio. Isso também desespera o Nunes, tá? Ele não está crescendo mais. No segundo bloco, a Atena se destaca com 10%, crescendo em relação aos 8% anteriores, possivelmente impulsionado pela repercussão do incidente com Marçal. Tabata Amaral, do PSB, registra leve queda agora com 7%. Antes ela tinha 8%. Menina Tabata perdeu. Marina Helena, que é uma candidata insuportável, segue com 2% sem alteração. Entre os candidatos com menor expressão nas intenções de voto, estão Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, que agora tem 0%, antes 1%. João Pimenta, do PCO, e Ricardo Senes, do Unidade Popular, ambos com 0%. E Altino Prazeres, do PSTU, que não pontuou. Indecisos somam 5%, enquanto 8% dos entrevistados afirmaram que votarão em branco ou nulo ou não pretendem votar. Vale destacar que a pesquisa foi realizada entre domingo e terça-feira, o que significa que nem todos os entrevistados tinham memória fresca do debate, que intensificou a agressividade entre os candidatos. Além disso, apenas uma parte dos participantes teve a oportunidade de assistir o debate subsequente, realizado na manhã de ontem. Segundo turno. Nunes continua sendo favorito por... E essa é a nossa disputa, tá, gente? Nosso segundo turno, a gente tem que brigar. Nunes continua sendo favorito por segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O atual prefeito tem vantagem sobre ambos os adversários, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Em um possível confronto com Boulos, Nunes obteria 46% das intenções de voto contra 35% do candidato do PSOL. Na disputa contra Marçal, Nunes ampliaria a sua vantagem com 47% das intenções de voto contra 27% do candidato do PRTB. Por outro lado, se Boulos e Marçal se enfrentassem diretamente, a pesquisa indica um empate técnico. Boulos lideraria com 42% das intenções de voto, enquanto Marçal ficaria com 36%. Encomendada pela TV Globo, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral nesse protocolo que está na tela. O levantamento entrevistou 1.200 eleitores entre os dias 15 e 17 de setembro e possui um nível de confiança de 95%. Esses são os dados. E obrigado, Marcelo Forte, por ter virado membro aqui do nosso canal, meus caros e minhas caras. Vamos lá, gente. 77 pilas no Pix, de preferência, porque a gente precisa da ajuda de vocês no Pix ou no Super Chats. Ajudem a Folha Democrata a bater essas metas de live, gente. Vamos lá que a gente está trazendo aí informações importantes. Estamos nos aproximando também dos 79 mil inscritos. Então ajudem o canal a continuar crescendo, meus caros. Faltam aí cerca de 52 inscritos para a gente bater 79 mil. Então ajudem que é bastante importante... Só para a gente seguir, meus caras, minhas caras, para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. O cientista político Aldo Fornazieri, que é doutor em Ciência Política pela USP e diretor lá na FESP, não sei se ele continua diretor, ele escreveu um texto sobre a cadeirada antifascista do companheiro da TV. Vamos entender aqui para a gente ficar por dentro de tudo, meus queridos e queridas. A cadeirada antifascista de Datena por Aldo Fornazieri. Vamos ler juntos aqui. Aldo Fornazieri, doutor em Ciência Política pela USP. Medida pelo Metro da Democracia Formal e da Civilidade, a cadeirada de Datena em Pablo Marçal é deplorável e recriminável. O problema é que medir os eventos da campanha eleitoral de São Paulo por esse Metro não é funcional. Marçal introduziu na campanha outro Metro, do xingamento, da desqualificação, da agressão e da violência. A Justiça Eleitoral, a imprensa, os mediadores dos debates e os outros candidatos, por razões diversas, aceitaram o Metro introduzido por Marçal, naturalizaram o seu discurso fascista, mesmo que involuntariamente. Se medirmos a ação de Datena por esse Metro, a cadeirada foi previsível, necessária e excusável. Violência física e violência verbal e moral são tipos diferentes de violência. Em muitos casos, a violência moral e verbal é bem pior do que a violência física. A violência moral e verbal se reveste de caráter simbólico, perdurável, e um dos seus efeitos mais dolorosos é que ela degrada a dignidade humana. Marçal vem praticando violência moral e verbal inaudita na campanha. Deixa eu mandar uma coisa aqui rapidinho só. Vão curtindo e vão compartilhando, vão compartilhando, vão compartilhando, pra gente poder ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu mandar aqui pra uma coisa só. E vamos lá, meus queridos e queridas. Marçal vem praticando violência moral e verbal inaudita na campanha. A exerceu contra Boulos, Tabata, Datena e Nunes. Depois de violentar a dignidade humana de Datena, o desafiou pra briga e o desprezou como se o oponente fosse uma pessoa covarde e sem coragem. A reação de Datena foi a reação de uma vítima humilhada perante a agressão insuportável de um opressor. Marçal foi o agressor e Datena foi a vítima. Não pode haver dúvida a esse respeito. A reação de Datena foi natural, impulsiva reativa contra uma violência que investiu para destruir a sua honra e a sua dignidade. Datena só quis restabelecer a sua honra e sua dignidade, mas na medida em que essa reação, a cadeirada, foi uma reação natural de força que ocorreu no contexto de uma disputa política, ela também foi imantada por uma dimensão política. Cientistas políticos, analistas e jornalistas recorrem a uma meia-verdade para equiparar a violência moral e simbólica de Marçal com a violência física de Datena, afirmando que a política é a arte de resolver conflitos sem recurso à violência. A verdade dita por Klausowitz de que a guerra é a continuidade da política por outros meios continua válida até hoje e continuará no futuro até onde se pode conceber que o ser humano continuará sendo o que foi e o que ele é. A inversão da afirmação de Klausowitz de que a política é a continuidade da guerra por outros meios também continua inabalável para quem encara a política com realismo. Maquiavel já havia ensinado esses fundamentos da política, da guerra, do poder e do Estado. O Estado da democracia civilizada exerce diariamente as variadas formas de violência contra grupos sociais vulneráveis. A democracia tem, entre outras, duas grandes clivagens. Existe a democracia civilizada dos jornalistas, dos cientistas políticos, dos jornalistas, dos juristas, dos partidos, dos gabinetes, dos parlamentos, dos palácios e dos bem-viventes. E existe a democracia profana das periferias, das ruas, dos botecos, das redes sociais, que são um transbordamento das ruas, dos 46,3 mil mortos por violência em 2023, dos 30 mil mortos no trânsito no mesmo ano, das dezenas de milhares de jovens pobres e negros, presos sem julgamento, dos feminicídios crescentes, do racismo estrutural, dos roubos, dos assaltos, dos golpes, dos moradores de rua e dos pobres. Essas duas democracias não se encontram. A democracia civilizada não consegue integrar a democracia profana. A afasta quer apenas os votos. Datena e Marçal, cada um a seu modo, focam na democracia profana. Datena quer ser a voz indignada dessa democracia. Marçal quer fascistizar esses deserdados do sistema. Marçal não está apenas fazendo uma campanha para a prefeitura. Ele está fazendo propaganda protofascista totalitária. Os elementos totalitários apontados por Hannah Arendt e outros estão aí no discurso de Marçal. Uso da mentira como método, estímulo ao ódio e à violência, desqualificação dos adversários e inimigos como seres inferiores condenados pela história ou por qualquer outra providência, desprezo às leis e às instituições. Alguns dizem que Marçal só quer ganhar dinheiro na internet. Ele quer as duas coisas, um regime fascista e ganhar dinheiro. Afinal de contas, os nazistas se apossaram das riquezas dos judeus, das obras de arte, do ouro, da prata, de tudo que podem saquear. E não era só ideologia. Marçal, Bolsonaro, Trump, Bukele e outros são expressões com vieses diferentes do mesmo fascismo. Marçal foi conhecer as atrocidades que Bukele pratica contra jovens e os pobres em El Salvador. Bukele fez uma visita ao parlamento em fevereiro de 2020, um ano depois de eleito, com um grupo de soldados armados. Colocou o parlamento de joelhos para impor a sua vontade. Trump patrocinou uma invasão do Congresso por hordas violentas. Bolsonaro está por trás das invasões das sedes dos três poderes em Brasília. Marçal tem as mesmas ambições de poder, de violência e de dinheiro. O presidente Salvadorinho mandou encarcerar milhares de jovens sem julgamento. Aqui a extrema-direita quer tomar conta do STF. Já pregou o enforcamento de Alexandre de Moraes. O farão se os acontecimentos permitirem. Como conter esses fascistas? Alexandre de Moraes é criticado por supostamente violar regras jurídicas e constitucionais. O certo é que não se detém o fascismo apenas com formalismos jurídicos. A cadeirada de Datena, independentemente da sua intenção e até da sua ideologia e do que ele pensa sobre democracia, foi uma cadeirada antifascista. Ela foi imantada por um poder simbólico. Nesses sentidos, os antifascistas e aqueles que prezam pela democracia expropriaram do Datena o ato da cadeirada. Esse ato já não pertence ao apresentador. Trata-se de um ato de defesa da democracia, um ato de contenção do fascismo, o mesmo fascismo que Marçal vinha deferindo cadeiradas contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, contra uma disputa política em termos aceitáveis, contra o eleitorado e contra a cidadania. A democracia profana, que não alimenta grandes ilusões pela institucionalidade da democracia formal e civilizada, se apropriou do poder simbólico da cadeirada para defender essa mesma democracia formal e civilizada claudicante. É sempre assim. Os civilizados e bem-viventes dos palácios e gabinetes dependem da fúria da Peble para se salvarem e continuarem com seu elitismo excludente. Dolorosamente, a plebe depende da manutenção da democracia formal e civilizada para não perder mais do que perde todos os dias. Terá fim esse vai e vem exasperante algum dia em favor de algo melhor e mais justo? É isso aí, meus caros e minhas caras. Excelente texto do professor Aldo. Uma cabeça muito boa que entende aí o que realmente está em jogo com as eleições da cidade de São Paulo. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix. Gente, o nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então, a gente pede para vocês contribuírem no Pix. Diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix, além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então, é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro, de comédia, com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.